Olá pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal HBP Vou mostrar um vídeo de umas moedas que eu garimpei hoje 10 centavos 1999 Uma moedinha Aqui 10 centavos 1996 com um leve boné Só que a moeda foi prejudicada Ela estava com esses arranhões O valor do mesmático dela foi perdido Aqui 10 centavos 2008 Com um rastro aqui por cima da estrela Moeda bem interessante E aqui 10 centavos 2010 Hoje ela se torna um destaque Ela deu tipo um leve boné E esse leve boné Ocasionou Em um bordo Metade liso E metade Serrilhada Se vocês dão pra ver Olha que moeda interessante Tá parecendo que tá sendo duas moedas Coladas aqui Mas aqui só é uma Se vocês dão pra ver melhor Ficou mais liso do que serrilhado Tipo que eles fizeram um erro E tentaram corrigir E ficou pior ainda Olha que moeda belíssima Rodando aqui Pra vocês verem melhor Que moeda Aqui olhando aqui Tá parecendo que é duas moedas E aqui acabou Serrilhado vai acabando Acabou E aqui começa tudo de novo Olha Que bela moeda Quase que eu ia deixando ela passar Uma moeda interessante Encontrei hoje Garimpando E fica aí Uma moeda Incrível Nunca tinha visto Dessa moeda Desse jeito Vou adicionar ela Na minha coleção Mais um exemplar Para Minha coleção É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima